Cheguei galera, cheguei, cheguei, cheguei. Vai cozinhar um negócio pra nós aí? Nossa, nossa foi um monte de salida, eu não vacinei. Eu sabia que você ia confundir, porque eu vi a granada no chão, eu falei, não é de dança mano. Isso, foi uma, caramba, intenso, foi muito mal. Mas você é muito burro, Killer, vai tomar no seu cu. Foi mal, foi mal, desculpa. Olha que cabaço, rombado. Eu que eu vi a granada que quicou, eu falei, não é que vai dançar. Mas você é muito burro, Killer. Você dançou pra caralho, no inferno. Já não to matando ninguém, não to fazendo nada. Você vem me dar uma petecada dessa ainda. Vai segurando essa tintiva aqui. Cara, nossa, que merda. Se eu fosse o piloteiro inteiro tava evaporado. E aí?